Olá, você que nos acompanha pela UniTVSC, também pelas redes sociais, estamos iniciando mais um programa Deon News. É muito bom recebê-lo, é muito bom ter a sua audiência, poder compartilhar com vocês algumas das questões pedagógicas que nós produzimos no Colégio Deon, assuntos interessantes, temas relevantes para a família, para a sociedade, para a comunidade de maneira geral. No programa de hoje nós temos a grande satisfação de trazer aqui dois talentos enormes do Colégio Deon, duas pessoas de quem eu sempre digo que tenho muito orgulho de ser colega. Temos aqui a professora Daiane Souza, professor Kleiber Correia, muito conhecidos e amados pelos nossos alunos, pela relação que eles estabelecem com os nossos alunos, também por tudo aquilo que fazem como professores. E esses dois foram selecionados para apresentar artigos científicos em Madrid, na Espanha, representando o Colégio Deon. Hoje eles vão nos contar um pouco do que fizeram, o que será que foram selecionados e o que eles escreveram também, para chamar a atenção dos pesquisadores lá da Europa. Então, bem-vinda, Day, bem-vindo Kleiber. Obrigada. Podemos começar com a Day, dizendo Day. Quem é a Day? O que a Day faz no Colégio Deon? Eu sou a Day, professora de redação e trabalho a produção textual. Mas não basta simplesmente trabalhar a produção textual, tem que ensinar esse aluno a pensar. Sou mestre em ciências da linguagem e a gente vai e atualmente eu faço doutorado em gestão do conhecimento. Que legal. Olha só, carreira bonita. Kleber, quem é o Kleber? Então, o professor Kleber, no Colégio Deon, é o professor de química já há muitos anos e também de empreendedorismo. E também sou especialista em psicopedagogia e tenho algumas habilitações também na área da saúde, onde eu estou começando um novo processo. sempre ampliando horizontes, né, Kleber? Isso aí. Day, tu falava sobre essa grande responsabilidade que é ensinar os alunos a produzirem textos, mas também ensinar a pensar. De que forma que essa tua preocupação estava no artigo que tu produziste? E até pode apresentar pra gente dizendo assim, que artigo era esse? Por que existiu essa percepção? Poxa, essa atividade aqui é legal e pode virar ciência. Perfeito. Diz respeito a relação que o aluno tem com essa produção do conhecimento. Porque muitas vezes ele simplesmente escreve, não faz um rascunho, não reflete sobre o que está escrevendo. E daí eu pensei, precisamos sistematizar isso, colocar dentro de uma metodologia específica. Por isso que nós usamos o design thinking dentro da aula de redação para trabalharmos bem isso, né? Ou seja, eles receberam um caso e a partir desse caso, que era um assassinato, eles tinham que desvendar, tentar desvendar esse caso e fazer depois um júri simulado. Onde, em que disciplina, em que matéria que entra justamente essa questão do júri simulado? Em artigo de opinião. Porque é muito interessante eu visualizar o mesmo, né? O mesmo caso, a mesma situação, mas de aspectos e de pontos de vista diferentes. Então era isso que eu queria trabalhar com eles. Porque uns iam pra defesa, outros pra acusação e outros julgariam se realmente as partes estavam certas ou não. É muito difícil para os alunos perceberem determinados assuntos de ponto de vista diferente, porque você que nos acompanha deve perceber isso. Às vezes as pessoas são muito extremistas, ou isso ou aquilo. Este exercício que você fez ajuda os alunos a verem os assuntos de outra perspectiva? Perfeito. Porque quando eles estão ali defendendo as suas ideias, eles começam a pensar no que o outro também está dizendo, porque eles não conseguiram antever aquele pensamento, aquela argumentação. Então isso é bem interessante. E daí na hora da discussão você vê muito isso que eles dizem. Ah, nossa, não tinha pensado. Não tinha pensado por esse ponto. Não tinha visto esse detalhe no caso. Então isso é muito importante. Que bom. E vamos envolvendo o Kleber também aqui. Kleber, você também vai viajar, vai representar o colégio lá em Madrid. Qual foi o teu trabalho? Qual a tua participação nesses artigos? Então, o meu artigo falou do empreendedorismo em um projeto que nós realizamos no Colégio Deon já há cerca de 11 anos. Quando ainda não se falava em disciplina eletiva, quando pouco se falava de empreendedorismo, nós já estávamos à frente com este nosso projeto. E se nós pararmos numa linha do tempo para observar aquilo que foi feito lá no começo e aquilo que a gente realiza hoje, a gente vê o quanto as coisas estão tomando proporções grandes, gigantescas. E até mesmo a questão que a Dai falou agora de ouvir diversos parâmetros e respeitar as opiniões, a gente puxa para o lado do empreendedorismo também, porque ideias empreendedoras precisam sobretudo de respeito das opiniões do próximo, da empatia, de colocar no lugar até de um consumidor. Cléber, qual é a ideia inicial que o aluno tem de empreendedorismo e que ideia ele constrói ao longo da disciplina eletiva na qual você trabalha? Sobre a disciplina eletiva, o aluno pensa, assim que ele chega, ele pensa, ele tem aquela ilusão de que ele vai ser empreendedor, de que ele vai fazer algo para vender. Perfeito. E esse ano em especial a gente teve, eu fui muito feliz nas minhas colocações logo lá no início, porque eu usei um exemplo, é... Daiane, não és boa em matemática. Então nós precisamos empreender a tua imagem perante a matemática. O que eu quero que tu faça? Eu quero que tu faça esses exercícios de matemática. Tu vai pontuar onde tu tens a tua dúvida e tu vai chegar para o Edinho, o professor de matemática, e tu vai dizer, olha Edinho, não consegui esse aqui. Tu estás empreendendo na tua imagem. E tu não está vendendo um produto. Tu és o produto naquele momento, né? E tu consegue mudar a percepção que o outro tem a teu respeito, né? E logo lá no primeiro dia tinha um aluno que ele não estava muito empolgado e não estava com alguns problemas e tal. Duas semanas depois ele veio me mostrar, olha aqui professor, tu me pediu isso? Eu fiz esse, mas eu também... O que tu acha desse aqui? Não precisava imprimir, mas ele imprimiu e ele levou. E aí no final ele assim, está vendo professor, eu aprendi a empreender em mim. Então olha que legal, né? É um exemplo de que não só a gente está criando um produto, a gente está criando uma marca, a gente tem que empreender na nossa própria imagem. Vocês dois usaram palavras muito parecidas aqui nas minhas anotações. Fala-se muito em produção de conhecimento. Para vocês, qual é a diferença, e para o aluno entender, qual é a diferença entre informação e conhecimento? Informação eles têm por aí, né? A solta. A TV, em todos os meios midiáticos, em casa, mas o conhecimento é algo maior. Transformar essa informação em conhecimento é todo um processo. Conhecimento é ciência. Então não pode ser baseado em achismos, né? É isso que nós trabalhamos em sala de aula. Às vezes opiniões soltas? Soltas. Sem embasamento teórico, né? Só em, às vezes, no senso comum, né? Idai, no júri simulado aparecia mais informação e conhecimento. Como você trabalhou isso com os alunos? Inicialmente em informação, né? Eles recebem um corpo, que é um boneco, né? E saem os órgãos desse boneco. E nestes órgãos tem pistas sobre o assassinato. Então eles não ganham o caso pronto. Eles vão ter que descobrir como que aquela vítima, ela veio a falecer. E daí eles já começam ali, né? Deduzirem. Então tudo começa na dedução, né? Na dedução. E daí depois eles vão estudando. Não, mas para esse órgão estar dessa forma, eu vou precisar conversar com o professor de biologia. Então, na realidade, é transdisciplinar, né? Multidisciplinar essa dinâmica e essa atividade em sala de aula. Porque eles conversaram com o professor de física para saber a trajetória da bala. Conversaram com o professor de biologia para saber o porquê que o coração estava com aquele formato. Que tinha aquelas marcas de pólvora. Então, a partir do momento que eles começaram a conversar com os professores, isso passou a ser conhecimento, né? Aquilo que estava ali em frente a eles. A gente pode dizer então que o teu trabalho tem como objetivo integrar disciplinas para que o aluno, com as informações diferentes, produza conhecimento. Sempre. Para a redação isso é importante, né? Sempre não perdendo o foco da disciplina. Por quê? Porque eu preciso das outras disciplinas também. Eu preciso dos outros contextos. Se nós vamos falar sobre vacinas, este aluno precisa de aulas da biologia. Se nós vamos falar sobre outro contexto social, ele precisa de aulas filosóficas, né? Então, como que ele vai aprender a escrever bem se ele não traz outras disciplinas para o texto? Aquele texto vai ficar uma mesmice, né? É o grande problema da opinião. As pessoas acham que a sua opinião é tudo. É, não é. Se não é fundamental, não é. Vocês falaram aqui no segundo, um dos artigos que é sobre os quatro processos de criação do conhecimento. Cléber, pode nos explicar? Posso. Esse nosso artigo, ele foi baseado na teoria de dois autores. Nonaka e Takeuchi. E, de uma maneira bem simplificada, né? Eles são teóricos que eles acreditam em quatro vertentes. Duas delas, elas são de opinião, de experiências adquiridas, né? Porque tu sabes alguma coisa, mas de onde vem essa informação de experiências que tu viveu? E aí a gente chama isso de algo tático, né? E depois tem as outras duas vertentes que trabalham com algo que é mais explícito, né? Então, eles conseguem interiorizar as informações por meio de conceitos. Então, isso já é algo teórico. Então, é como se fosse dois paralelos, né? Falando da questão da informação e trazendo para esse lado do conhecimento, né? Aliado a tudo isso, tem a questão de inovação também, que o artigo fala. Porque o que é essa inovação? É quando a gente consegue incorporar o conhecimento, né? E o Projeto Sem Distinção, ele tem esse resultado final, né? Ele quer que o resultado tenha significado. Então, tu traz significância para aqueles conceitos que tu tens, né? Que a princípio, eles eram só experiências tuas. Depois, tu trouxe para o mundo dos conceitos. E dali, tu aprimorou para algo que tem, de fato, significado. Que faz sentido. O legal é que o Nonaka e o Takeuchi, eles trazem justamente essa ideia de conhecimento explícito e implícito. Inicialmente, implícito é aquele que tu traz, tu sabes, né? Que vem automaticamente contigo, às vezes. Então, assim, ah, conhecimento familiar, eu sei fazer esse bolo sem olhar nenhuma receita, só sabendo das misturas, né? Como que elas seriam ideais ali. Mas como transferir, né, esse conhecimento que é tácito, ou seja, silencioso, só teu, para um conhecimento explícito, para o povo, né? Então, é isso justamente que os cientistas em ação, ele trabalha, né? Na verdade, os dois, uma casa com o outro, né? Os dois, os dois. A gente vê a empolgação de vocês nos temas e eu fico me perguntando aqui. As pessoas não acham estranho esse tipo de atividade no ensino médio? Não perguntaram já vocês assim, poxa, mas isso parece coisa do ensino superior, o que o Kleber faz num cientista há tantos anos. Por que que isso pode ser feito no médio? Que explicação que vocês dariam se alguém perguntasse isso? Mas o aluno do ensino médio tem condições de empreender, de fazer um juros simulado? Como é que vocês percebem isso? O aluno do ensino médio, né, de acordo com tantas leis que regem a educação, ele tem que aprender primeiro a ser e a conviver, né? Então, nós preparamos esse aluno para além de vestibulares, nós preparamos esse aluno para o mundo, né? É assim que eu encaro. O que que tu acha? A tua fala final é justamente o que o Projeto Sem Distinção, ele promove, né? Essa discussão, é um grande simulador, né? Nós simulamos em sala de aula aquilo que quando chegar no terceirão e eles saírem daqui, eles vão vivenciar não só na graduação, mas muitos começam a trabalhar também. Então, é isso que a gente promove, uma simulação de algo real, né? De uma vida real. E saber que esse adolescente, ele é capaz também de fazer isso. E quais são, assim, as dificuldades que vocês têm, por exemplo, com esse mundo de informações que eles têm acesso, com fake news, e às vezes, como eu já falei antes, com rigidez de posição. Como é que vocês lidam com isso? Eu vi que vocês usaram a palavra criatividade, que é, talvez, a única coisa que não vai ficar ultrapassada. Como é que vocês lidam com isso? Olha, não vou falar que é uma tarefa fácil. Não é. Mas, no calor do momento, a gente precisa ouvir os dois lados, né? Porque eles vêm com ideias prontas e, na cabeça deles, aquela é a melhor ideia. Então, a gente precisa, primeiro, saber ouvir a opinião de cada um. Muitas vezes, o que eles trazem não se aplica à realidade do colégio ou à realidade do projeto. E quando a gente... No começo, é muito trabalhoso. No final do projeto, eles já entendem toda a evolução que aconteceu, né? E de que aquilo tem um propósito maior, um bem comum, do coletivo, aliás, não que é específico para beneficiar uma pessoa as ideias dela. Não, é um trabalho em conjunto. Então, o mais difícil é isso. É lidar com adolescentes que pensam grande, né? E que, às vezes, têm a aula desse projeto para extravasar as suas ideias, as suas possibilidades. Imagina você que está nos acompanhando, né? A Dai é professor de redação, o Kleber, professor de química. E a gente pensa que eles chegam na aula e dão só aula de química, só aula de redação e pronto. Mas vocês veem o quanto eles precisam lidar com as emoções dos jovens. Essa é uma coisa que eu queria exatamente perguntar a vocês, né? As duas disciplinas, as dois projetos foram feitos na segunda série do Ensino Médio. Por que a segunda? Por que não a primeira? Por que não o terceirão? O que vocês pensaram quando escolheram a segunda série para esses projetos? Para o Júri Simulado, eu escolhi a segunda série por quê? Porque o conteúdo, artigo de opinião, é um conteúdo já de segunda série. E a primeira série trabalha o artigo de opinião, mas é mais a base, a parte teórica. E a segunda série aprimora a parte argumentativa. Então, eles já estão mais maduros, né? Pensando nas séries ali do Ensino Médio, para criarem essa argumentação desde o início, né? Fundamentarem melhor. Então, aprendem a teoria na primeira e desenvolvem a argumentação na segunda. Hum, Kleber. A primeira série, eles acabaram de chegar no Ensino Médio, né? Então, eles precisam de um tempo para maturação. Tudo é muito novidade. Tudo é novidade. Tudo é muito novo, né? E aí, a segunda série, eles estão no meio do caminho porque o terceirão envolve muitos compromissos, uma rotina de estudo bastante, né? Que exige muita dedicação. Então, a segunda série é um momento perfeito, né? Na primeira série, eles desenvolvem outros projetos, né? Até gostaria de falar, né? Que nós estamos aqui representando duas atividades, mas o Colégio Deon é um grande celeiro, né? De produção, do conhecimento, de... A gente consegue gerar, né? Grandes trabalhos com muitos dados. E outros professores também podem vir aqui falar daquilo que é feito com maestria, né, Dai? E que é, de fato, de dar orgulho de fazer parte desse time. O Kleber vai voltar aqui ainda para falar da Feira do Conhecimento, os cientistas em ação. A Dai vai voltar para falar também sobre os desafios de escrever bem para o vestibular e para a vida, de maneira geral. Claro que a comunicação é algo muito importante na vida. E aí, falando nestes dois temas, eu vou agora sabatinar um pouquinho os dois, tá? Fica acompanhando aí. Dai, qual é o grande segredo que você ensina para as pessoas escreverem bem? Primeiro, eles precisam pensar sobre o que estão escrevendo, né? Tem gente que acha que, de repente, é só pegar uma caneta, um papel e já começarem um texto. O texto, ele precisa ser planejado. E ele precisa ser planejado de acordo com o contexto que eu sei sobre aquele assunto. Se eu não sei nada, eu tenho que pesquisar antes, né? Eu não posso escrever de nada. Então, para quem treina para vestibular, eles têm todo um tempo para treinarem e adquirirem esse conhecimento para se prepararem para essa prova. Então, não é simplesmente achar que vão chegar no vestibular, ah, na hora eu faço um texto. É um texto, primeiro, que tem uma técnica e, segundo, que precisa de argumentação. Então, não é de qualquer jeito. O júri simulado é uma forma de preparar esse pensamento. Sim, perfeito. Porque, daí, depois, eles sempre vão fazer uma atividade escrita a respeito de uma temática desenvolvida ali no júri simulado. E como que eles lidam com a frustração de ter escrito um texto e a professora, de repente, deu uma nota baixa? Depende. Por exemplo, segunda série, eles já estão mais maduros para receberem essa nota baixa, visualizarem o que não foram bons e tentarem escrever um próximo texto de uma forma melhor. De um modo geral, assim, né? Mas tem aqueles que, às vezes, se revoltam. Ah, como que a professora ousou me dar uma nota baixa, né? Sempre tem. Entretanto, com o tempo, eles acabam percebendo o erro. Nós mostramos a forma, né? Como deveria ser. Como que aquele argumento ficaria melhor desenvolvido. E, daí, o aluno consegue visualizar. Nada como sempre mostrar para o aluno. Então, o professor de redação tem que escrever também. Não basta simplesmente falar. Se não mostrar escrevendo, o aluno não vai visualizar, né? Certo. Então, isso que é importante. E daí, sem citar nomes, tu lembras aí de algum caso que tu possa contar pra gente? De alguém que partiu do quase zero. Sim. Um sucesso e conseguiu, por meio da redação, alcançar êxito aí no vestibular? Ai, teria vários. Teria vários casos. Mas tem uma específica, que ela já veio do Fundamental com três livros publicados. Ela era excelente em narrativa, mas, na parte argumentativa, tinha de ser, né? Tinha de se desenvolver um pouco mais. E, na primeira prova, ela zerou. Porque ela, ao invés de fazer um texto argumentativo, ela fez um texto totalmente narrativo. E daí, ela começou a virar os plantões, porque nós temos plantões também de redação. E eu fui mostrando pra ela qual seria esse caminho. E ela foi treinando e chegou ao vestibular com uma nota bem considerável, assim. Que foi nove e pra gente é uma super nota. Isso é legal você ir conhecendo o colégio. É a proposta do videocast pra nós contarmos o que fazemos e como fazemos. Esse trabalho da DAE, por exemplo, representa ajudar o aluno a realizar o seu sonho. Só que tem que ser vivido em etapas. Ninguém nasce escrevendo. É preciso pensar, é preciso ter informações pra poder alcançar uma boa nota no vestibular. E também outros processos da vida, é claro. E, Kleber, a gente percebe que é apaixonado por aquilo que tu fazes e quando envolves os alunos em pesquisas. E sempre que tu fazes alguma coisa, tem muita paixão. O que passou pela tua cabeça quando lá, há mais de uma década, tu pensou no Cientista em Ação como uma oportunidade de desenvolver as pessoas? Olha, eu fico até emocionado quando eu lembro da história de onde isso começou. E são poucas as pessoas que sabem de fato o que foi que deu esse start. Eu era recém formado, tinha pouquíssima experiência e eu fui contratado numa escola pra substituir um professor. E chegando lá, eu me apaixonei por essa turma de segunda série que eu substituí esse professor. E era pra eu ficar três meses, já acabei ficando um ano, foi bem legal. E a turma dizia assim, ó, aqui tem laboratório, mas a gente não usa o laboratório. Então eu fui a um sebo, porque nós não tínhamos o acesso à informação da forma que temos hoje. E lá no sebo eu comprei uma revista que ensinava a fazer sabonete. E aí eu comprei as coisas, os produtos, tudo que precisava, e aí nessa aula de laboratório a gente fez sabonete. Por quê? Porque eu queria que aquela aula de laboratório tivesse um significado, né? Não porque mudou de cor, não, mas eu produzi algo que agora eu sei fazer e vou levar pra minha casa. Tinha uma menina muito triste, mas que eu não conseguia ter acesso a ela. E essa aula de laboratório não mudou. A gente continuou ela lá, eu aqui, mas muito fechada, pouca pergunta e tudo mais. Passaram cerca de uns dois, três meses, a coordenadora me chamou pra falar da aula de laboratório. E eu fui. E aí nessa aula ela me contou que a menina que ajudava o pai catando papelão, que era essa menina triste. Tava fazendo sabonete. E daí eu vi o sabonete que a menina tinha produzido. Tudo era lindo, era perfeito. Assim, ela fez algo e ela tava vendendo. Então ela tava conseguindo... Aí alguém incentivou ela também a vender cosmético por revistinha, sabe? E aí ela... Meu Deus, ela me deu uma aula, né? Porque eu não tinha percebido isso, não tive esse start, né? De que havia essa ação de promover mudança, né? De transformação, né? E não vou... Foi sem querer, mas eu acabei mudando a vida dela porque ela parou de catar papelão na carroça com o pai dela porque ela tinha uma renda. Então foi isso que me... E cada vez que eu vou falar eu até me arrepio. Porque é muito legal, né? Tu vês que a gente tem muita capacidade de transformar a vida das pessoas. Ô Kleber, e também é legal falar sobre o fato de estarmos no lugar certo. Porque se somos incentivados, se a escola abraça o nosso projeto, acredita que o nosso trabalho dará certo, né? É. Isso faz toda a diferença, né? Porque há muito tempo atrás, né? Quando o projeto veio pro colégio, ele só veio pro colégio porque o Matiola convidou o projeto a vir pro colégio porque apostou as suas fichas em algo que foi crescendo cada vez mais, tomou a proporção que tem hoje, mas foi ele que acreditou no nosso potencial. Sim. Eu acredito que escola é isso, é inovação. E essa frase é fundamental, Kleber. Impactar as vidas. Você impactou muitas vidas. A gente que escolheu a profissão, por exemplo, de repórter, né? Porque apresentou lá no Cientista em Ação e hoje tá seguindo o seu caminho. Quanta gente vocês impactaram? Eu acho que isso que é legal perceber. Do artigo ainda. Qual foi a sensação pra vocês quando vocês souberam assim, nossa, nós fomos selecionados e vamos para a Europa representar o colégio? É arrepiante. É que a Daiane, como ela é da área, né? Escrever pra ela e tornar, transformar a informação em dados pra ela foi mais fácil, né? Quando ela me fez a proposta que ela fez o convite pra escrever, eu achei muito desafiador, né? E bem, sinceramente falando, o da Daiane vai ser aprovado. O meu, gostei, mas assim, não foi a Daiane que escreveu, né? Então, serviu até pra mostrar que a gente tem potencial quando a gente acredita, porque a Daiane me ajudou bastante nisso também, né? E com certeza, mas são duas propostas educativas totalmente inovadoras. E esse congresso, ele é fantástico porque o Ificad, ele vai trazer as melhores práticas educativas, né? Pedagógicas do mundo todo a respeito da promoção, da organização e da transformação dessa informação em conhecimento, né? Então, isso é muito legal. E daí, o Deon estar com duas práticas pedagógicas neste congresso é bom demais. E conta pra gente, então, que congresso é esse? Quem promove? Quando será? A gente precisa ter um pouco de informação pra entender porque eles foram selecionados. Sim, ele é um congresso feito por educadores, né? E ele traz pessoas de todas as áreas na realidade, não só professores, mas traz principalmente engenheiros e que promovem essa construção do conhecimento. Então, vai ser um congresso que vai apresentar trabalhos que promovem justamente o fazer conhecimento, né? Então, tem gente de todas as áreas, mas tem a parte também dos professores, né? A parte educacional. E ele vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de junho. Olha que legal. Vamos pegar o verão da Europa. É. E como é que vocês vão apresentar? Vai ser painel? Como é que é? Artigo? É, nós vamos apresentar com os AIDS, né? E a apresentação também vai ser em inglês. Olha que legal. Isso tem transmissão? Será? Gravação? É, provavelmente eles vão gravar. Olha. O Kleber, que adora fazer postagem no Instagram, certamente vai postar e a gente vai poder acompanhar. Com certeza. Que orgulho para a gente da escola e que orgulho também para os alunos de vocês que participaram desses projetos e que de forma direta contribuíram para que vocês também alcançassem isso. Sim. Verdade. É. A realização de ser professor. Contem para a gente. O que é ser professor? De que forma que isso se conecta à vida de vocês? É só para vocês saberem. Os dois aqui estão com os olhos cheios de lágrimas. Na realidade, todo mundo pensa assim, a profissão de professor é o que sobrou para ser, né? Mas nós não. Nós escolhemos. Pô, é. Nós nascemos para sermos professores. E me orgulho porque lá atrás, né? Quando meu pai soube, por exemplo, né? Ai, meu filho, mas professor... Não era por outra questão qualquer. Na ideia dele, eu ia sofrer muito em sala de aula, né? E depois, antes de falecer, né? Em muitas conversas, assim, eu pude ver o quanto ele esteve orgulhoso, né? Porque eu fui um bom professor, um bom profissional. Quando a gente saía junto, que eu o levava ao mercado, vinha um aluno e não sei quê. Daí ele, né? Todo bobaio. É meu filho. É meu filho, né? Então, assim, tem todo esse lado também, né? De a gente poder transformar a vida das pessoas, como eu já havia falado. De contribuir para tijolinhos que a gente vai colocando, como diz nosso professor Jojo. Jojo, né? A gente está colocando tijolinhos para ajudar eles a construir os degraus para chegar lá nos seus objetivos. Isso é muito gratificante. Que bom. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os colegas e para os alunos. Bem livre. Aos alunos, nosso muito obrigada, com certeza. Porque eles nos motivam a querer fazer sempre aulas diferenciadas, né? Os nossos alunos são muito criativos. Ainda bem. Isso. E eles sempre acatam todas as nossas ideias malucas, né? Malucas vai sempre com propósito e fundamento, né? E aos colegas, que eu quero que eles escrevam. Porque a classe dos professores é a classe que menos escreve, né? Então, que eles escrevam mais, que todas as aulas mirabolantes, diferentes, pedagógicas, pedagogias diferenciadas, que estejam também em congressos, né? O mundo precisa saber o que eles estão fazendo, o que eles estão produzindo. É. Clever. Eu vou começar agradecendo os colegas. Fazer o contrato. O contrato. É. É. Acho que nós trabalhamos num lugar abençoado, né? Sim. Porque em algumas outras empresas, outras classes trabalhadoras, às vezes um puxa mais para um lado, mais para o outro, né? Nós trabalhamos num lugar em que, quando os colegas souberam do congresso, foi emocionante, foi gratificante, porque todo mundo parabenizando e tal. Só que nós somos fruto de um trabalho coletivo, né? Isso é nosso. É. E aos nossos alunos, como a Adai já falou, obrigado, porque eles são fonte da nossa inspiração, né? Sim. Muito bem. Nós queremos agradecer, então, o Cleber, a Adai, por reservarem esse tempo para estar conosco aqui, contando a sua experiência de escrever um artigo científico, de ser premiado, de representar o Dion. Muito obrigado por vocês nos representarem também, desejamos a vocês sucesso, sempre mais, uma excelente viagem, tragam grandes lembranças, memórias dessa experiência e convidamos você a nos acompanhar no Dion Videocast, nós queremos trazer muitas informações relevantes a você. Compartilhe depois nas nossas redes sociais a sua opinião, a sua experiência e também com seus amigos. Ser Dion é uma experiência incrível e convidamos você, que ainda não é nosso cliente, para vir nos visitar. muito obrigado por você nos permitir entrar na sua casa, no seu comprador, no celular, enfim, chegar até você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.